Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco Tá que nem eu, fala que até mudou de cidade Que o sentimento foi na mala, a tristeza já não dá pra conter Tomara que um dia essa tristeza te convença Será que não percebe que a saudade não compensa amor? A ausência vai machucar o coração Fala que você tá desejando o meu corpo Fala que ainda pensa em me ver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo nunca apastou a gente Fala que ainda me ama e que não acabou Fala logo por favor Tomara que um dia essa tristeza te convença Será que não percebe que a saudade não compensa amor? A ausência vai machucar o coração Fala que você tá desejando o meu corpo Fala que ainda pensa em me ver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo nunca apastou a gente Fala que ainda me ama e que não acabou Fala logo por favor Fala que ainda me ama e que não acabou Fala logo por favor Fala logo por favor Fala logo por favor Fala logo por favor Será que não percebe que a saudade não compensa? Fala logo por favor Fala logo por favor Fala logo por favor Fala logo por favor Fala logo por favor